A Avina é uma organização em eterno aprendizado. Nesse Dia da Mulher, queremos contar um pouco das reflexões, dos aprendizados e avanços que tivemos na abordagem de gênero e diversidades em nossa organização. Ainda temos muito que caminhar, mas não estamos parados. A Avina evolui. A Avina evolucionária. Legenda por TIAGO ANDERSON